Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que tem ajudado no canal. O meu canal é bem novinho, ele tem menos de um mês, e eu tenho recebido apoio de uma galera super especial, um pessoal que eu já fui fã, que continuo sendo fã, o Max do Insólito, o Júlio do Minuto, o Doutor Mistério, Mistérios Arquivados, todos esses canais que têm me dado uma puta força. Eu queria agradecer, e a todo mundo que continua se inscrevendo, eu tenho ficado bastante orgulhosa com o resultado. Então, eu achei que valia a pena eu passar só pra agradecer a todo mundo, então, super obrigada, galera! A maioria dos relatos sobrenaturais acontecem entre 3 e 4 da manhã, mais especificamente, às 3 e 33 da manhã, e esse horário é conhecido como a hora do demônio ou a hora dos mortos, porque é por isso, porque é quando a atividade paranormal encontra o ápice. Pros cristãos, Jesus morreu às 3 da tarde, então 3 da manhã seria o oposto de uma hora sagrada, e também tem a teoria de que 3 e 33 é a metade de 666, que seria o suposto número da besta, então esse horário seria uma forma dos demônios zombarem da Santíssima Trindade Cristã. Nesse horário, o véu entre os dois mundos, o mundo espiritual e o nosso, é mais tênue, então é mais fácil que os demônios e os espíritos atravessem pro lado de cá. E também existe a questão de que, nesse horário, a influência dos anjos está um pouco mais reduzida, o que facilitaria essa travessia desses espíritos de planos inferiores. É cientificamente provado que, nesse horário, acontecem mais mortes, porque o sistema imunológico do corpo humano fica mais vulnerável. Então, é bastante comum que os idosos ou pessoas doentes terminais acabem fazendo a passagem nesse horário porque o corpo está com a energia mais fraca. Sendo assim, alguns pesquisadores do sobrenatural acabam relacionando às 3 da manhã com o horário de mais atividade paranormal por isso também, porque é o horário em que mais pessoas morrem, então uma coisa pode estar ligada à outra. Outro fato que foi cientificamente provado é que as pessoas que possuem aquele transtorno da paralisia do sono costumam acordar naquela agonia de não conseguir se mexer com mais frequência nesse horário, entre 3 e 4 da manhã. E, sendo assim, esse horário acaba atingindo a qualquer pessoa, mesmo descrente de qualquer misticismo, porque esse transtorno pode acontecer com qualquer um, independente da crença. Nós temos às 3 da manhã como a hora associada aos níveis mais profundos do sono, que é mais comum que a pessoa entre no REM, que é aquele Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos, que é o chamado sono profundo, o que acaba tornando as pessoas mais suscetíveis a experimentar não só a paralisia do sono, como pesadelos e alucinações mais pesadas. As pessoas que sofrem de insônia também costumam ter outras reações adversas durante esse horário, como espasmos musculares, dores sem razão, agonia também sem motivo aparente. Na Hora do Diabo, os crimes costumam acontecer com mais frequência e costumam ficar mais intensos. Um exemplo real dessa influência é o caso do Butch the Fail, que matou a família inteira com uma espingarda às 3h15 da manhã e depois se matou, que é o crime que ficou conhecido como Horror in MTV, que saiu o livro e depois o filme. Mas para a ciência, isso não passa da representação do nosso medo coletivo do escuro, e seria um vestígio da nossa luta evolutiva, já que à noite nós estaríamos mais vulneráveis aos perigos em potencial de um ambiente sem luz. Então, o nosso subconsciente fica mais alerta, aumentando a sensação de medo, que nada mais é do que o nosso receio diante do desconhecido. Bom, sendo coisa da nossa cabeça ou não, a verdade é que coisas estranhas realmente acontecem às 3h da manhã. Música Música